Limpe o seu útero com três ingredientes e não terá mais problemas. Se você tem miomas ou menstruação abundante com cólicas insuportáveis, se está sempre inflamada, tem cistos ou pólipos, amiga, isso vai deixar você limpinha, vai deixar o útero como novo. Vamos usar duas cebolas pequenas, é preciso lavá-las bem, pois usaremos com casca e tudo, especialmente após uma gravidez ou durante o período menstrual, para evitar que qualquer resíduo permaneça e possa complicar nossa saúde no futuro ou causar alguma infecção. Nosso corpo é um templo e precisa ser cuidado. Vamos ferver as cebolas em quatro xícaras de água, pode ferver por cerca de dez minutos, retire do fogo e coe. Você pode adoçar com o adoçante de sua preferência, pode tomar uma xícara por dia, de preferência de manhã antes do café da manhã ou à noite antes de dormir. O recipiente deve ser de cristal e você pode refrigerá-lo na geladeira por vários dias. Tome por quinze dias e depois descanse por dois dias, seu útero ficará saudável e você não terá mais cólicas. O que você achou da nossa receitinha de hoje? Deixe nos comentários, curta e compartilhe com os amigos. Muito obrigado por ter assistido até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho